E a gente já começa aqui o nosso programa da comunidade trazendo informações pra você que tem do outro lado, principalmente de comunidade. Agora a gente começa aqui já trazendo a reclamação de quem mora pelas vias da cidade aí que estão com problemas de infraestrutura, bueiro, sem calçada, tudo aquilo que tira o soro e traz aquela confusão e faz aquela confusão nas vidas das pessoas. A denúncia de hoje vem lá dos moradores do Beco Guarapuava, no Monte das Oliveiras. Eles reclamam que as autoridades não terminaram as obras de um escadão. Nós trouxemos esse caso ontem aqui no programa da comunidade, já lembrando você que nós íamos tratar dele. No local também não tem iluminação pública, o que torna mais perigoso ainda quem trafega por lá. Se liga que eu vou trazer pra você daqui a pouquinho essa notícia e essa informação pra você que está acompanhando o nosso programa da comunidade. É um escadão que não tem fim a obra dele, simplesmente ninguém acabou a obra. E fica trazendo um monte de problema que você está acompanhando e que a gente vai trazer pra você que tem do outro lado. Olha, enquanto a gente não traz a denúncia da comunidade lá do escadão, a gente vai trazer que na semana passada nós trouxemos o problema dos moradores lá da rua Flamengo, no Tarumã. Quem estava esperando ali por serviços de infraestrutura? Na semana passada nós trouxemos esse problema, mas a boa notícia é que já foi consertado. O que estava tirando o sono das pessoas lá do Tarumã foi consertado e a gente sabe que eu não sou só mensageira da má notícia, eu também sou mensageira da alegria e a gente vai acompanhar agora com o Vanderlei Modesto. Nós estamos de volta ao ramal do Setu, que fica no bairro Tarumã. Você está lembrado dessas ruas aqui? Nós estivemos aqui na semana passada. Essas ruas aqui, elas estavam sem infraestrutura. E hoje nós estamos de volta pra mostrar que o serviço está sendo feito. A rua Flamengo já está asfaltada. A rua Botafogo também é asfaltada. As crianças já podem brincar agora. A gente pode observar ali, olha. Que nós já estão brincando. Antes não dava pra andar aqui porque era só lama e muito mato. Hoje a realidade é bem diferente. A gente pode observar lá no final que as máquinas já estão trabalhando. Tem uma equipe da Seminf preparada pra entrar aqui no ramal do Setu e asfaltar todas as ruas. Portanto, chega aqui o progresso e agora os moradores vão poder sair de casa e entrar com mais comodidade. Vamos acompanhar. Vamos continuar aqui no ramal do Setu mostrando a realidade dos moradores e das ruas que tem nome de time. É Flamengo, é Corinthians, é Botafogo, é Palmeiras. Vamos mostrar aqui. Como é que é teu nome? Ivan. Ivan de quê? Ivan Guzmão. Você veio com esses litros de água de onde? Eu venho lá dali, depois da escola do Cisca Campos. É? É. Como é que era andar aqui de primeiro? Olha, cara, que era um caos pra você andar aqui. Não tinha, você chegava até pra mim andar de bota, eu ia chegar por ali e eu escorregava na ladeira lá. Aí não dava pra andar, pra pegar banho aí não. E agora? Agora tá uma maravilha, eu venho tranquilo, minha bota aqui, ó. Ótima estrada, tá indo e dá pra ir e voltar, eu vou tranquilamente. Ótimo. Tá melhor, né? Tá melhor do que antes, né? Antes era um amastal doido aqui, não dava pra gente andar direito. Gente, numa rua dessa, dá até vontade de ser criança. Posso emprestar aqui rapidinho? É rosa, né? Mas eu vou ter que usar aqui, deixa eu ver. Vamos ver. Agora melhorou, né? Mas tinha que meter o meu fio e as luzes aí. Mas ainda tão trabalhando, rapaz. É, tão, né? Não, mas tá, ficou ótimo, tá tudo bom. Ficou melhor, né? Ficou mesmo. Tá, ficou firmeza mesmo. Você sabia que ia asfaltar aqui? Não. Sabia não. Qual é o time que você torce? Corinthians. Pelo amor de Deus. Gente, nós estamos aqui na rua Flamengo, que é o time do meu coração também. E aqui, atrás está a equipe da Semif. Tem as engenheiras, tem também a equipe de produção, tem aqui a assessoria de comunicação. O pessoal já está preparado. Um verdadeiro exército está entrando aqui no ramal do Setu para asfaltar todas as ruas. Aliás, nós estivemos aqui na semana passada, mostrando para você o caos que era isso aqui. Mostrando para você que as ruas estavam todas cheias de lama, não tinha sajeta, não tinha meio fio, não entrava carro de polícia, não entrava o SAMU. Aliás, os moradores aqui reclamavam muito. Você tem aí as imagens de como eram essas ruas aqui e como é que estão hoje. O Alessandro faz parte da direção ali da Semif e ele tem mais detalhes para falar para a gente a respeito dessa situação aqui. Como é que foi isso aqui? Foi uma solicitação, foi um apelo da comunidade e a Semif chegou aqui, apesar do tempo chuvoso, que não é um tempo ideal para asfaltar, mas vocês estão aqui trabalhando, não é, Alessandro? É, boa tarde. Nós já fizemos toda a parte de terraplanagem aqui, né? Foi uma solicitação dos moradores, solicitaram para a Semif fazer a infraestrutura das ruas aqui do conjunto do setor, né? Então, a Semif já, desde o ano passado, entrou aqui fazendo a terraplanagem e agora já estamos começando a fazer a pavimentação asfáltica das ruas. São 16 ruas, um total de mais ou menos 8,5 km de vias asfaltadas aqui no setor. Quero te agradecer, Alessandro, por essa entrevista. Programa agora, com transparência e responsabilidade, mostrando para você que a Semif trabalha. Está aqui, ó, estão trabalhando. A gente chegou aqui de surpresa, não combinou nada com a Belinha, veio aqui de surpresa para mostrar que eles estão trabalhando. Tem lugares aí que não entrou a Semif ainda porque a população não informou, mas quando informa, a Semif vem. Agora, se estiver chovendo, aí não tem jeito, né, Alessandro? A parte de pavimentação não tem jeito, mas a parte de drenagem e dragagigarapé, a gente trabalha na chuva. As ruas estão sendo pavimentadas já para receber o asfalto, olha só. Aqui, olha, ele passa aí uma espécie de vassoura para varrer a rua e aqui vai entrar o asfalto. As imagens de Vinícius Modesto e a portada de Vanderlei Modesto, o homem do sapato azul para o programa agora. 11 horas e 11 minutos, pode fazer um pedido, viu, você que tem do outro lado. Quando a gente vê o horário assim, igual a gente faz logo o pedido. Olha só, gente, boa notícia, prestação de contas. A gente não vive aqui só para reclamar, não, porque é chato viver a vida inteira reclamando. Apesar de que você pode reclamar aqui, porque a gente recebe a sua reclamação, ó, de braços abertos. Então, pode ligar para cá e fazer a sua reclamação, que a gente está aqui é para isso. Agora, quando tem uma boa notícia, a gente também dá a boa notícia, que a gente não está aqui só para ficar dando má notícia, né? Se não, o pessoal de casa vai me chamar de mensageiro da agonia, não sou mensageiro da agonia, sou mensageiro da boa notícia também. Então, mais uma via ali asfaltada e eu espero, nós temos outras anúncias de infraestrutura aqui durante o programa, a gente vai trazer daqui a pouco, mas eu espero trazer mais notícias como essas que a gente está vendo agora, como essa aqui que eu acabei de mostrar para você. Mais notícias como estas, porque a gente não pode viver a vida inteira reclamando. Olha só como é que era a rua. No barro, no barro bruto ali, no barro bruto. Imagina que o Wanderlei esteve lá, olha como é que está agora, imagina que o Wanderlei esteve lá numa época que não estava muito, muita chuva não, porque tu imagina o que que é o barro molhado. Tu já sabe o que que é, barro molhado acaba até com toda aquela orla ali, lá de Parintins, por exemplo, acaba com orla porque o barro pesa, que na rua derrapa, faz com que o carro fique atolado, tira todo o conforto e a segurança de trafegabilidade, quem está precisando andar por essas ruas, trafegar por essas ruas. Então, mais uma vez aqui, parabéns ao serviço que foi feito pela prefeitura, parabéns aos homens que trabalharam nessa obra, que são pessoas de bem, cidadãos que estão trabalhando, cidadãos que estão levando mais qualidade de vida aos moradores aqui da capital. principalmente aos homens que estão lá no sol e na chuva, porque você viu o engenheiro dizendo, se for asfaltamento, a gente não consegue fazer porque a chuva vem e lava todo o asfalto, mas drenagem a gente consegue fazer até sob chuva, até sob forte chuva. Então, parabéns a todo mundo, esse é o nosso compromisso com você, a gente traz a reclamação, mas quando tem solução, a gente também traz. 11 horas e 13 minutos, tem telespectadora na linha do programa da comunidade, Ivan Nascimento, telespectadora lá do bairro Nossa Senhora de Fátima, é isso? E vai trazer a denúncia aqui de segurança, tá reclamando de segurança, falta de segurança. Alô? Oi, alô? Tudo bem com a senhora? Tudo bom. O que que tá acontecendo aí pelo seu bairro? Não é muito bom, porque aqui na comunidade de São de Fátima, nós estamos precisando de asfalto, nós estamos precisando de iluminação, porque falta de mais luz aqui, entendeu? E quando cai alguém doente, não tem acesso de levar pra Manaus, porque os barcos aqui, as lanchas, até seis e meia. Passou seis e meia, quem estiver passando mal, morre mesmo, porque não chega aí em Manaus através de carro, porque os ramals não são asfalto. A senhora tá falando da comunidade da Nossa Senhora de Fátima, fica onde a comunidade? No Tarumã. Ah, Tarumã. Passa pelo ramal da cooperativa, vai pelo pau-rosa, passa pela ramal da cooperativa, para pela UINCRA, vai chegar até lá, entendeu? E vocês não conseguem acesso. Quando chove, não tem como chegar lá de carro, entendeu? E eu queria que vocês dessem uma olhada pela gente, porque tá abandonada aquela comunidade. Falta também segurança, que não tem. Como é seu nome? Roseli. Como? Roseli. Roseli. Dona Rose, a gente vai aproveitar que tem máquina lá trabalhando no Tarumã agora, que a gente acabou de trazer a notícia, para saber se dá para dar uma passadinha aí, para já fazer o levantamento e saber como é que vai resolver o problema do ramal da senhora aí, tá bom, dona Roseli? Fala com a nossa produção, não desliga, para a gente poder pegar seu endereço direitinho, porque a gente vai mandar uma equipe aí na sua casa. Porque assim como a gente conseguiu ter uma resposta rápida nesse trecho que o Vanderlei Modesto trouxe para a gente, e que a gente conseguiu ver o asfaltamento o mais rápido possível, a gente também pode conseguir uma resposta rápida lá da dona Roseli, na comunidade Nossa Senhora de Fátima. Muito obrigada pela ligação. Ivan, eu quero deixar aqui determinado o seguinte, quero deixar determinado. Ligou, me avisa que eu corto o que eu tô falando para poder conversar com você que tem do outro lado. Então, nossas linhas de comunicação estão abertas para você, telespectador. Ligou, a gente para o que tá fazendo. Quero mandar um beijo também para todo mundo que tá ligado com a gente aqui, diretor. Me diz o nome aí, para a Meire e Nilce. Elas estão ligadas conosco, também lá do Tarumã. Muito obrigada pela audiência do Tarumã, zona oeste da cidade. Um grande beijo para todos vocês. Fiquem ligados com a gente, tem muita coisa no programa de hoje ainda, viu? Por falar em muita coisa no programa de hoje, Ricardo, cadê a sirene? Traz essa sirene que eu vou trazer a notícia de polícia para você aqui do outro lado. Preste atenção, ontem à tarde, Lucas Emanuel Silva de Andrade, de 28 anos, escapou de ser executado na Avenida Constantino Nery. Os infratores estavam em um carro, um HB20 Prata. Lucas foi atingido no tórax e saiu correndo, caiu no pátio da escola Solo de Lucena, que fica ali na Constantino Nery. Ele foi socorrido, foi levado ao hospital, onde passou por procedimento cirúrgico. Tiveram que abrir a barriga dele, que ele levou um tiro no tórax. Você está vendo aí a foto dele no momento que ele estava recebendo os primeiros atendimentos pelas pessoas da escola ali, eu acho que é da escola, eu não sei se é da escola, mas ele já está no hospital nessa altura do campeonato. Estou vendo ali um banco verde e um pano verde jogado no chão, pode ser atadura ali para até... Ainda é na escola, lá no Solo de Lucena. O diretor está me dando a cadeira, é verde lá no Solo de Lucena, ele ainda está na escola. E você está vendo aí o momento em que as pessoas começam a fazer ali o primeiro atendimento, sentarem na cadeira, esperando que o SAMU chegasse para fazer o resgate dele. Ele passou por cirurgia e está em estado estável, não corre risco de morte. 11h17, quero saber o que está acontecendo na nossa cidade. Por que tantos incêndios acontecendo? Mais um aconteceu ontem, trouxe uma dor de cabeça danada para o pessoal lá do Dom Pedro. Um incêndio atingiu um apartamento lá no Dom Pedro, na zona centro-oeste de Manaus. Causou pânico os moradores, eles precisaram deixar o prédio. O prédio foi evacuado e olha gente, uma vela acesa pode ter iniciado todo o sinistro. Quem acompanhou essa informação ontem foi o Luiz Rodrigues e traz os detalhes para a gente. O incêndio aconteceu na tarde desta terça-feira em um dos apartamentos do residencial Ocean Park, no Dom Pedro, zona centro-oeste da capital. O incêndio começou por volta das duas e meia da tarde neste apartamento que fica no terceiro andar do prédio. No local estava somente a doméstica. A proprietária havia acabado de sair e teria deixado uma vela acesa que acabou iniciando o fogo. Graças a Deus agora está tudo resolvido, já conseguiram apagar o fogo. Os bombeiros só estão terminando o rescaldo, mas está controlado. O apartamento do quarto andar é por causa da fumaça, mas a estrutura está intacta. A fumaça era vista de longe. Nessas imagens feitas por um morador vizinho, é possível ver o fogo no interior do apartamento. O prédio afetado pelo sinistro foi evacuado pelo corpo de bombeiros. Os moradores desceram às pressas e assustados. Eu estava na obra quando me ligaram e avisaram e mandaram a imagem da fumaça. Eu saí desesperada, quase que eu bato o carro na rua. Eu fiquei apavorada porque a minha filha lá dentro, eu trabalhando e ela estudando dentro de casa. Eu estava no meu apartamento e a moça que mora comigo, ela ouviu o pessoal da outra torre gritando, incêndio, incêndio. Quando ela disse, Lázaro, está gritando, gritando, está tendo incêndio. Os bombeiros conseguiram controlar o fogo em menos de uma hora. Todo o apartamento foi atingido. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Agora, o próximo passo é saber, através das investigações e do laudo pericial, qual a causa do incêndio. Minha gente, confirma aqui comigo, que a gente às vezes começa a ouvir a reportagem e aí conversa com o Ivan, conversa lá dentro. E aí a gente está trazendo para você essas informações e aí começa a ouvir um monte de coisa ao mesmo tempo. E olha só que choque essa história. Boa notícia da história, boa notícia. Ninguém ficou ferido. E outra boa notícia também. Veio um morador dizendo, não foi afetada a estrutura do prédio. Não foi afetada a estrutura do prédio. Mas o diretor está me trazendo aqui que uma vela, a proprietária saiu, deixou uma vela e a diarista estava em casa, gente. Que situação, né? Para você ver como você tem que redobrar a sua atenção. E quem deixou ligada, acesa, ligada, não acesa ali a vela, foi a proprietária. A própria proprietária que deixou acesa a vela. Não sei se de repente era um altarzinho que tinha, que as pessoas têm realmente esse hábito de deixar uma velinha acesa. Ou se era uma daquelas velas perfumadas, né? Que perfumam o ambiente e tudo. Mas olha o perigo. Ontem nós falamos disso aqui no programa. Ontem eu conversei com você, que estava aí do outro lado, sobre questão de ventiladores. Porque ontem nós trouxemos o caso de um outro incêndio que também aconteceu no fim de semana, né? Na segunda-feira, num empreendimento. Derreteu o forro, né? E foi por causa de um ventilador, parece que deu um curto lá. E eu falei isso. Vamos revisar os ventiladores, vamos revisar os condicionadores de ar. As ligações elétricas precisam ser revisadas. E uma vela causa essa tragédia toda. Que situação. Uma pena, realmente. É preciso redobrar os cuidados mais do que nunca. A diarista, quando viu que já estava com fogo alto, ficou com medo. Saiu correndo. Obviamente tem que correr, porque ninguém tem que arriscar a própria vida para apagar incêndio. Quem tem que apagar incêndio é quem está capacitado para isso. Tem apartamentos que têm brigadas de incêndio e que não são ali do corpo de bombeiros. São pessoas que são treinadas para poder atuar imediatamente nessas horas, enquanto o corpo de bombeiros não chega. No meu apartamento, lá onde eu moro, lá no prédio, tem brigada de incêndio. Inclusive, as pessoas foram treinadas para isso. E no menor sinal de fogo, de incêndio dentro dos apartamentos, essas pessoas são habilitadas para atuar e chamar imediatamente o corpo de bombeiros. E fazer a evacuação do prédio, né? E a gente vê com tristeza. Eu espero que o prejuízo não tenha sido muito grande, mas a gente vê que tem foco de incêndio em todas as saídas do apartamento. Não sei se o Cristiano, o Gisele tem condições de se separar para a gente, mas a gente vê que tem foco de incêndio na varanda. Olha lá, olha essa imagem. Olha essa imagem. Eu tenho a impressão que foi perda total, viu? Eu tenho a impressão que foi perda total. Porque por essa imagem que a gente acabou de mostrar, tem chamas saindo de todos os pontos do apartamento, de todas as janelas, inclusive da varanda. Você vê aí, olha, imagens inclusive de pessoas que estavam, olha só. Saiu fogo, pegou fogo a casa toda da proprietária da mulher, gente. É uma tristeza. Olha só essa imagem, essa imagem. Tá vendo? Em todos os cômodos. A gente vê que na janela dali do lado, na varanda, lá mais dentro, em todos os cômodos, fumaça em todos os cômodos. Pegou fogo em tudo. E, gente, imagina um prédio desse com um monte de gente morando, graças a Deus que foi só os bens materiais que foram perdidos. Ninguém ficou ferido, mas é um prejuízo. Pensa, se não tinha seguro, é um prejuízo. É por isso que seguro, brasileiro não tem mania de pagar seguro, não tem o hábito de pagar seguro, mas é numa hora dessas que a gente agradece ter um seguro. Porque tem seguros nos bancos, né, ou sei lá onde, que tem ali toda essa garantia dos bens de dentro para você poder recuperar reavê, televisor, geladeira, cama, colchão, tudo isso. 11h22. O que é que vem pela frente, diretor? Vamos para trazer a informação para você que tem do outro lado. Ontem o prefeito assinou, o prefeito de Manaus assinou um contrato provisório autorizando a circulação dos transportes alternativos executivos aqui na capital. A licença tem duração de seis meses. Vamos ver. Os donos de micro-ônibus do sistema alternativo ganharam na tarde desta terça-feira as licenças temporárias para circular na cidade pelo período de seis meses. O tempo é suficiente para que quem não teve aprovação para circular possa se regularizar. A fiscalização ficará a cargo da Superintendência Municipal dos Transportes Urbanos. O processo é que agora, que foi uma determinação do prefeito Arthur de Néstor, que nós assumimos, em conjunto com o Ministério Público e com o Judiciário, estamos assinando o contrato precário e provisório. É uma autorização. As assinaturas dos contratos temporários foram feitas no auditório da Prefeitura Municipal de Manaus com a presença dos permissionários. Receberam as licenças os proprietários de veículos vistoriados. Após seis meses, uma licitação deve definir quem vai poder circular nas ruas da cidade em definitivo. É um passo muito importante. O sistema tradicional, ele já vai receber, deverá receber a adesão do sistema alternativo e, quem sabe, do executivo. Com isso fica um sistema só. Com isso a cidade é coberta de maneira mais organizada, se baixa o custo do sistema e se pode, quem sabe, dar um passo à frente nesse que, para mim, é um calcanhar de Aquiles de qualquer governo aqui em Manaus. O transporte coletivo. O calcanhar de Aquiles é que se refere o prefeito Arthur Neto, é o transporte coletivo. Por que isso é tão importante? Tira todo o poder das empresas, tira essa força toda que as empresas têm, que as empresas, não cumprindo com as obrigações trabalhistas dos seus funcionários, acabam trazendo um prejuízo enorme para toda a população, porque ninguém trabalha sem receber salário. A partir do momento que alguém é empregado, que você é empresário e contrata alguém para fazer o serviço que você está se propondo a oferecer para a população, você precisa pagar o salário para aquela pessoa. Se a pessoa não recebe o salário, o que ela vai fazer? Ela vai se insurgir, óbvio. Você não pode usar a mão de obra de um indivíduo, a mão de obra de um ser humano, sem pagar pela mão de obra que você está usando. Por que isso aqui é uma boa notícia? Quero crer. Claro que vai ter gente com opinião divergente, a gente aceita a crítica e recebe a informação. O que importa é a gente obter a informação. O que isso aqui é importante? Porque cria uma certa concorrência e abre à população alternativas, opções de escolha. Em caso de greves, em caso de paralisações, a população pode usar os alternativos na cidade toda, pode usar os alternativos em toda a capital amazonense. E não só em alguns pontos, aqui ficam adstritos o alternativo e o executivo, como a gente já sabe. Então isso aqui é muito importante e vai obrigar também aos proprietários dos transportes coletivos, dos carros de transporte coletivo, das empresas de transporte coletivo, a ter mais diligência no seu ofício, ter mais diligência no empreendimento que ele se dispôs a oferecer para a população. Cuidar melhor dos carros, pagar o salário e caprichar um pouco mais o serviço que ele oferece para a população. O que a gente não pode ver é ficar à mercê de empresários que simplesmente não pagam, não quitam suas verbas trabalhistas, deixam cobradores e motoristas sem seus salários e eles obviamente têm que paralisar para poder ver o seu dinheiro, receber seu salário e a gente, a população, fica infelizmente sem o transporte coletivo e é um problema. 11 horas e 26 minutos, vamos parar o que eu estou falando agora, mudar de assunto rapidamente. Tem telespectador na linha do programa da comunidade e a gente vai trazer aqui a denúncia de segurança, está reclamando sobre segurança pública. Alô telespectador, o que está acontecendo aí? Alô telespectador, o que está acontecendo aí? Alô? Telespectadora, tudo bem? Um bom dia para a senhora. O que está acontecendo aí perto da sua casa? O que está acontecendo é o seguinte, tem uma casa abandonada no conjunto Cidadão 5, nova cidade. Essa casa está sendo, ela não está abandonada, ela está sendo ocupada pelos bandidos. Essa casa é um horror, é um terror. A polícia dele não faz nada. Eu queria, Márcio, que você, pelo amor de Deus, fizesse uma reportagem nesta casa e ele faça conhecimento do governador. Porque essa casa, ela está abandonada desde que foi entregue o conjunto, há 12 anos. E ninguém faz nada. Não é mais casa, é só cascaço de casa. Deixa eu fazer uma pergunta. É perdido dia e noite, dia e noite. Uma tristeza. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Essa casa abandonada, a senhora consegue identificar se essa casa é de alguém ou se é do poder público? O poder público não tomou conta ali da casa e abandonou? Essa casa, essa casa foi vendida e essa casa, quem encontrou abandonou, nunca morou e abandonou. E essa casa está causando um terror. Eu acredito, eu acredito. De noite. Eu acredito. Eu acredito e vou explicar por quê. A polícia também, mas... Eu acredito. Então, pelo amor de Deus, Márcio. Pode deixar que a gente vai mandar a equipe aí. Pode deixar que a gente vai mandar a equipe aí. Não se preocupe. Fale com a nossa produção. A produção pega a ligação da telespectadora, pega o endereço direitinho e pega essa casa. Mostra essa casa. Eu vou dizer por que a telespectadora está tão preocupada. Ela não está preocupada porque tem gente lá, usando droga lá perto da casa dela, ela está lá olhando a pessoa lá fumando a maconha, cheirando lá a cocaína, usando entorpecente, como quer que queira usar, não. Porque o que cada um faz com o seu corpo só diz respeito à sua própria vida. A reclamação aqui da telespectadora tem fundamento por quê? Porque essas pessoas que estão lá naquela casa, usando drogas todos os dias, a todo momento, a qualquer hora, estão roubando. Estão roubando os moradores. Estão roubando as pessoas que estão trafegando pela rua, indo para o trabalho, voltando do trabalho. Os jovens que estão indo para a escola, de repente vacilaram, estão no telefone. Quem é usuário de drogas e usa drogas em determinado ponto da cidade, comete pequenos furtos, assaltos, para poder sustentar o seu vício. É por isso que está tocando o terror. E olha, ninguém em sã consciência vai ficar lá na sua casa, olhando para a casa ali do vizinho e está o pessoal lá na varanda, fumando maconha, cheirando cocaína ou o que quer que seja. Então, é imprescindível que a gente realmente faça essa reportagem e já solicite o posicionamento da Secretaria de Segurança Pública. 11 horas e 29 minutos. Esse cheiro está vindo de onde, gente? De onde é que é esse cheiro aí? Cheiro da bolonhesa. Cheiro da bolonhesa da Ed! Oi, Ed! Oi, Lácia! Tudo bom dia? Tudo bem? Tudo joia? Olha isso, gente, com esse molho de tomate que tem um cheiro característico, que é molho de tomate natural, que vem de lá no Ed, sabor natural. Seja muito bem-vinda. O que é que nós vamos fazer hoje? Bom dia a todos vocês aí que estão nos assistindo. Hoje eu estou trazendo para vocês uma lentilha a bolonhesa, tá? Massa, super gostosa, nutritiva, cheia de proteína e saudável, né, gente? Cheia de proteína que a Ed estava aqui. Olha aqui, ó. Mostra aqui rapidamente, aqui, Chico. Tem a proteína de soja e tem a proteína da lentilha, né? Ai, que delícia! E ela é super gostosa. Eu já tinha falado para a Ed, eu já tinha falado para a Ed que eu ia pegar com uma colher, que é só um pedaço que ninguém nem ia ver, mas ia. Do Ciclete, está assistindo a gente, né, Do Ciclete? A Do Ciclete está assistindo a gente. Pega a caneta, pega papel, lá do Lírio do Vale. Muito obrigada pela audiência, todos que estão ligados conosco pelo Lírio do Vale, lá do Lírio do Vale. Pega a caneta, pega papel e anota essa receita que daqui a pouco a gente vai trazer para você. Eu e a Ed aqui, porque essa Ed, eu acho que você sabe que eu ajudo a Ed. Enquanto a Dulcinea, Dulcineide, pega a caneta e papel e você que está em casa, a gente vai para o Minuto Oferta com o Emerson Santos, que traz mais uma dica super legal sobre economia aí, para você economizar. Minuto Oferta, Emerson Santos. Minuto Oferta ao vivo, diretamente do chão dos calçados. Quem tem preço tem tudo. É alegria, é muita promoção e é clara as ofertas do dia. E os vendedores estão todos aí, ó, te aguardando com essa alegria aí, para te atender maravilhosamente bem, para você comprar aquilo que você precisa em um só lugar. Vamos de sandália croque, aí personagens aí, ó, de 60 reais por apenas 30 reais. Isso mesmo que você ouviu, 30 reais. Era 60 e agora está por 30 reais. Corre para cá, eu estou no centro de Manaus, aqui na Marechal Deodoro. E mais ofertas para você. O Christian está aqui, tudo bom, Christian? Bom dia. Tudo bem, bom dia. Vamos de ofertas. O All Star, colegial, 90 por 54, está saindo a promoção. Toda a numeração? Toda a numeração, do 33 até o 38 dele. De 90 por 54 reais, está barato demais. Atenção, muita atenção. Minha amiga, meu amigo, seus filhos estão, né, prestes a voltar as aulas aí. Então dá uma passadinha aqui na loja e vem logo conferir essa promoção. Agora, para você, mulher atual, para você também que quer presentear e comprar, e eu sei que falta aí na sua sapateira, nós temos aqui esses calçados. A sapatilha, de 50 por 30 reais, toda a numeração, do 34 até o 39. De 50, olha esses modelos novos que estão chegando aqui, ó. Mostra aqui, pega a Rui. Olha aí, ó, de 30 reais esses modelos. Esse aqui parece com o Marcelo, viu? Esse aqui, ó. Esse aqui parece com o Marcelo. Olha aí, vários aqui, ó. Várias sapatilhas aí. Vários modelos. Tamanhos. Super confortável, lavável, de 50 por 30 reais. 30 reais, preço final, toda a numeração. 11h33min, eita! A gente vai restabelecer o contato com o Emerson Santos, que está trazendo uma super dica. Isso foi bem com... Ei, deixa pra lá. Pessoal, corta o sinal do menino bem na hora, que ele está dando a maior dica do sapato lavável ainda. Sapato lavável, eita, dica show! 11h33, liga pra gente, 3307-3951 e 3307-3952. Tenta restabelecer o contato. Já, Emerson, me traz de novo mais informações sobre esse sapato lavável aí. Vai lá! Estou de volta com mais ofertas e promoções. Esse aqui também está na promoção. Está na promoção, preço profissional. Chegou hoje de manhã, a gente vai saber o preço deles ainda. Maravilhoso! Pra você economizar. Show dos calçados, gente. É tradicional, né? Você sabe que é o menor preço da cidade. Tem o melhor atendimento. Facilidade no pagamento também. E essa loja aqui, ó. Está te aguardando pra você vir fazer todas as suas compras. Comprar calçados pra família inteira. Pro bebê. Tem calçados aí pro bebê. Pra criança. Pro adolescente. E também aproveitando todas as nossas promoções. Agora você, dona de casa, que está aí com seu filho pra voltar às aulas aí. E tá pensando naquele calçado pra você comprar. Nós temos aqui também na super promoção. Era de 60 e tá por 30. 30 reais. É infantil ele. Toda a numeração. Tem o de velcro ou de cadastro. Olha aí. De 60 reais por 30 reais. Então chegou a hora, chegou o momento de você comprar e economizar aqui no show dos calçados. E também nós temos as mochilas aqui, ó. As mochilas na super promoção também pro volta às aulas. Pega lá o azul lá, ó. Tem esse modelo aqui pra sua filha. E o modelo pro seu filho tá de quanto? De 50 por 30. Preço profissional lá também. A mochila de 50 reais está por 30 reais. 30 reais, 30 reais. Tá barato demais, né? É por isso que eu tô aqui. É por isso que todos os dias eu estou falando aqui no Minuto Oferta. De ofertas, novidades, promoções. Porque a loja Show dos Calçados é a número 1 em preço baixo. Isso mesmo. Então tá pensando em comprar calçados, você sabe. O melhor lugar onde é, gente? Show dos Calçados. Quem tem preço? Volto contigo nos estúdios, Márcia. 11 horas e 31 minutos. Quando você gosta é assim, quando o pessoal compra a briga, né? Tá todo mundo lá junto com o Emerson comprando a ideia do Emerson Santos e tá todo mundo lá. É bom é assim. 11h35, você já mandou seu vídeo e sua foto pelo nosso WhatsApp 99207-0090? Não mandou ainda? Cadê você que não mandou? Tô aqui esperando sua foto e seu vídeo. Pode mandar de qualquer momento da vida, formatura, lá da quadrilha, do ano passado. Não tem problema nenhum não que a gente tá aqui pra receber você. 11h35, vamos trazer a notícia pra você que tem do outro lado ligado com a gente, principalmente você que tá querendo falar com a gente aqui pelo nosso telefone 3307-3951, 3307-3952. Olha, quem não conseguiu fazer a matrícula dentro do prazo, tem prazo reaberto de matrícula. E você pode acompanhar todas essas informações e não perder o ano letivo. Coloca no ar pra mim. É isso mesmo, Márcia. A Secretaria de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do Amazonas, a Seduc, resolveu estender o prazo para matrícula, tanto dos alunos da rede estadual quanto da rede municipal. As vagas aí estão disponíveis tanto aos alunos novos quanto aqueles com deficiência e também aos alunos que almejam aí fazer a transferência de uma instituição de ensino para outra. No caso dos estrangeiros, eles também podem conseguir fazer o cadastro através do site que aparece no seu vídeo, que é o matriculas.am.gov.br e fazer o cadastro tanto para os responsáveis quanto para os estudantes. Eles devem aí fazer todo o preenchimento da ficha de inscrição e também concorrer a essas vagas diretamente nas instituições de ensino, que almejam concorrer à vaga. Toda a documentação deve ser levada. No caso dos estrangeiros, eles também devem conseguir o passaporte, a certidão de nascimento e o CPF. Valdir Adriano para o programa agora. 11 horas e 37 minutos é importante não perder prazos. O pessoal fica ligado, sabe que todo ano tem aquele período lá de fazer a matrícula, então fica ligado nesses prazos, porque depois você não consegue mais estudar na escola que você quer, você não consegue naquele endereço que você quer e tudo. Então fica todo mundo ligado aí. Olha, vamos falar de mochila, o pessoal está querendo aí comprar a mochila, como eu gostava desse momento do ano, que a mamãe ia lá fazer aquelas compras, às vésperas do início do ano letivo, as crianças não têm mochila para levar os cadernos para a escola. Mas um grupo de amazonenses vai trazer para essas crianças essa sensação de receber todo o material no início do ano para poder estudar, estudar feliz da vida. Vamos acompanhar. Gil, Cristiane, Luciana e Carmo são mulheres que se unem para fazer o bem a quem precisa. Elas dão as mãos para fortalecer o vínculo de compromisso com o próximo. Essas quatro mulheres fazem parte do projeto social há 10 anos num bairro de Manaus. Elas notaram há quatro anos que as crianças estavam precisando de mochilas novas e também de cadernos. Foi aí que tiveram a ideia de fazer o Doi Mochilas e tem sido um sucesso. Há quatro anos elas recebem por ano 500 mochilas que são doadas e as crianças estão indo para a escola com mochila nova, caderno e lápis também. Elas lideram um grupo de 30 pessoas que estão todos os domingos no bairro Colônia Antônio Aleixo, distribuindo alimentação. É neste local que moram as crianças que recebem boa parte das mochilas, cadernos e lápis. E diante das necessidades que cada família passa, a gente pensa que no início do ano escolar é muito importante que eles tenham sua mochila, seu caderno, seu material para estudar com dignidade. Então é um motivo de grande alegria para mim participar dessa campanha e poder proporcionar essa alegria para eles no início do ano letivo. Para fazer esta campanha, elas sempre contam com a ajuda da família, amigos e pessoas que entram em contato por meio das mídias sociais. Cada criança que recebe é orientada a não danificar mochila. É a educação aliada até mesmo ao meio ambiente. Elas sabem que podem adquirir essa mochila hoje, vão cuidar dela por mais um ano ou dois até dependendo do estado que ela vier, né? E é uma questão de responsabilidade também com o meio ambiente, você está reciclando o material. Para participar é muito fácil, basta ligar para o número que está no seu vídeo ou levar a mochila na Avenida Dom Pedro I, número 186, no bairro Dom Pedro. As mochilas são arrecadadas sempre no mês de janeiro e entregues no início de fevereiro. Doar faz bem, faz melhor ainda para quem está doando. Faz bem também para quem recebe e para quem está doando. Com toda certeza, quem doa recebe muito mais esse bem do que quem recebe. Quem recebe, às vezes, não sabe nem receber direito. Quantas vezes você já não fez uma doação, a pessoa não soube nem aquele bem que você estava fazendo. Mas quando você faz o bem, ele fica todo dentro do seu coração, seu peito se enche a alegria e você se ocupa de coisas boas, em vez de se ocupar de vazio e se ocupar ali de coisas ruins. 11 horas e 40 minutos, eu quero mandar um beijo para o pessoal que está ligado com a gente no Facebook. Cláudia, Andresa, que está todas duas, e a Val também, as três estão ligadas conosco pelo Facebook. Um grande beijo para todo mundo que está ligado com a gente ao vivo pelo Facebook. E também quero mandar aqui um beijo muito especial para todo mundo da região metropolitana de Manaus, quem está ligado com a gente pelos municípios do nosso interior. Tem ligação no nosso telefone aqui. Tem telespectador na linha do programa da comunidade do Cacau Pireira. Alô! Alô, oi! Tudo bem? Como é seu nome? Tudo bem. Eu não quero me identificar. Nem precisa. Não está mais nem aqui quem perguntou. Melhora o retorno um pouquinho dele para mim, Ricardinho, por favor. Pode falar, sua denúncia. Jogue sua denúncia no meu suspeito. Vai, jogue lá. Márcia, a denúncia aqui é o seguinte, é o Cacau Pireira e o tirão. Aqui acontece que é um problema muito sério com o negócio de droga, o pessoal vindo de droga, e os usuários fumando mesmo ao vivo no meio da rua, tá entendendo? Um contranjamento para a população, para o pessoal de bem aqui, para o trabalhador, para o pai de família, que realmente quer um lazer, dar uma volta com o seu filho, com a sua família, e não pode estar no meio desse povo, entendeu? Então, quer dizer, aqui em Cacau Pireira, em si, e o mutirão do Cacau Pireira. Está demais, está horrível. O que é que acontece? Agora há pouco, agora há pouco tempo, final, o burro aí é gelado aqui no mutirão. E o pessoal lá usa droga ao vivo, na frente de todo mundo, e vende na frente a polícia. É porque o... Obrigada pela participação, o telespectador está reclamando aqui da situação que ele tem vivido lá no Cacau Pireira, e infelizmente ele está vendo as pessoas usando droga no meio da rua, e a gente precisa tentar reestabelecer esse contato com a Secretaria de Segurança Pública, nesse momento, nesse novo período que o Amazonas está vivendo, principalmente manter contato também com a delegacia de polícia lá do distrito de Cacau Pireira, para a gente saber exatamente como atuar e o que tem que se fazer. Só que, infelizmente, o uso do entorpecente não é crime. O uso do entorpecente é uma doença. Isso aí já está definido pela Organização Mundial de Saúde, tem CID lá, o Código de Identificação da Doença, né? Então, é uma doença. Você ser adicto, que é o termo utilizado no linguajar da saúde, né? E a gente usa o termo viciado. Você ser viciado é uma doença. Só que o cara que vende aquilo que está te levando para o vício é traficante. E esse indivíduo está cometendo um crime, sim, com toda certeza. E esse indivíduo que a polícia precisa pegar, esse indivíduo que está vendendo a droga, esse indivíduo, até mesmo o usuário que se tornou traficante para poder sustentar o vício, infelizmente, vai ser preso. Ou você se conscientiza que você tem uma doença, ou você cai na real, cai em si, olha ao redor na sua família toda a tristeza e desgraça que você está causando para os seus filhos, para a sua mãe, para a sua família, para a sua esposa, para os irmãos. Ou você olha ao redor e identifica toda essa desgraça. E se trata, e melhora, ou você vai acabar sendo preso. Porque usa drogas? Não. Vai acabar sendo preso porque está traficando para sustentar o vício de drogas. Então é imprescindível que você busque ajuda. Não tem como salvar um usuário de drogas. Não tem. Não tem como salvar uma pessoa que está usando drogas. Eu não posso salvar. Você que é filho, você que é mãe, você que é pai, não pode salvar. Esposa não pode salvar. Só quem salva o usuário de drogas é ele mesmo. Ele tem que cair na real, entender que ele está doente, parar de levar tanta desgraça para ele e consequentemente para a família, que são pessoas que o amam, e procurar ajuda. E olha, e olha que não é fácil. Viu, minha gente? Não é fácil. Não é fácil lidar com quem está usando droga. Não é fácil. 11 horas e 44 minutos. A gente vai para o intervalo rapidamente. Daqui a pouco a gente vai... A gente ainda vai trazer informações do Segredo do Coffee. Tem a receita ainda da Etc, que está aqui preparadíssima já para poder trazer essa lentilha à bolonhesa. Tem premiação no Segredo do Coffee. Tem sorteio do nosso Agora. Tem R$100. Daqui a pouco a gente volta com muito mais coisas, com muito mais novidades. Um beijo para todo mundo que está ligado com a gente pelo Facebook. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.